Eu gostaria de sugerir à deputada Luciana Gerro que comece dando exemplo. Renuncie o mandato e faça com que o suplente negro assuma sua cadeira. Quero me dirigir especialmente para as pessoas brancas. Porque nós, pessoas brancas, ocupamos um lugar de privilégio na sociedade. Brancos ou negros, precisamos nos unir contra um sistema que é racista, que é classista, que é explorador e que é opressor. Mas me chamou muita atenção a fala da deputada Luciana Gerro, minha colega. Quando a deputada Luciana Gerro fala que nós, deputados brancos, ocupamos um lugar de privilégio e que nós devemos ser antirracistas e combater o racismo todo dia através das nossas atitudes, eu gostaria de sugerir à deputada Luciana Gerro que comece dando exemplo. Renuncie o mandato e faça com que o suplente negro assuma sua cadeira. Obrigado.